Alerta Carla, na alegria ou na tristeza, sempre admiro sua beleza Gosto de te ver alegre, gosto de te ver irritada Te conheço bem, não negue Fica mais bonita quando zangada Perto Ai, é lindo, é lindo Com a Cica, você pode contar 0800 7010 20 Ligando, você entra no nosso clube do vídeo, noite a noite Vai estar recebendo em casa, segunda fita É um almoço mineiro com a nossa morena do chan, Sheila Carvalho E ainda, umas 6 horas aqui pra você, você vai concorrer a um carro zero quilômetro Vai escolher, dentre esses aí, um Gol, um Palio, um Corso O que você gostar mais, eu vou estar tendo o maior prazer de te entregar essa chave Mas também, tem que te ajudar, tem que ligar 0800 7010 20 E quem já ganhou o carro, continua concorrendo diariamente aqui aos carros zero quilômetro E ao dia 30 de abril, duas casas no valor de 50 mil reais Você não jogou, né? Faz o seguinte, já vai ligando 0800 7010 20 Que logo mais você está fazendo o seu afeito Tela nova Um poderoso mafioso elevado a julgamento Não preciso lembrar que este é o maior caso da promotoria que já apareceu neste escritório E para esta jurada Sua absolvição é uma questão de vida ou morte Tire suas mãos de mim tudo O que você tem a fazer é votar para absolvê-lo Onde está meu filho? Deixaremos você viver tempo suficiente para ver o seu filho morrer William Hurd, Gabriel Burns, Armandia Sante, tribunal sob suspeita Filme inédito, hoje, nove e meia da noite Em Tela Nova Oi, Dona Maria Não podia ser mulher mesmo, hein? Ah, estou merecendo um minutinho, Marisa Na Marisa você encontra calças e túnicas por apenas R$ 6,99 cada Pullover em várias cores, só R$ 29,90 cada Acelere, em um minutinho você está na Marisa Somente a tintura Márcia dá aos seus cabelos Uma coloração uniforme desde a raiz Márcia deixa seus cabelos soltos, macios e brilhantes Coloração instantânea de fácil aplicação Em várias tonalidades que permanecem por muito mais tempo Tintura Márcia O pão certo para seus cabelos Você vê uma criança na rua e se pergunta Como eu posso ajudar? Fácil, dando uma mãe Um lar Criando em família com irmãos Dando educação, amor e um futuro Ou ligando e fazendo sua doação para as aldeias infantis SOS Hoje ela faz isso por mais de 3.100 crianças Mas se todo mundo ligar, vá para fazer por muito mais É a sua chance de ajudar Como você se sente? Como peixe Um peixe Como peixe na água Amigos e sucessos Cobo com o comando de Reginaldo Rossi Eu requebro mais do que Carla Pérez Ele fez o frega virar chique Estou guardando o que há de bom Você vai se emocionar com a vida As histórias Os convidados As músicas que falam ao coração E mexem com a galera Estou com saudade de você Demais do meu poder Reginaldo Rossi comanda Amigos e sucessos Nesta festa Nove e meia da noite Ein O príncipe O príncipe O príncipe O príncipe Obrigado.